Foi aberta ontem no Museu Assis Chateaubriand, aqui em Campina Grande, a exposição Nos Caminhos Afro, de Pierre Verger, fotógrafo francês radicado na Bahia, cujo trabalho autoral sobre cultura negra é reconhecido internacionalmente. A abertura oficial para visitação pública começou hoje, às 9 da manhã, e a exposição Fingui Gartais, na Paraíba, até 24 de novembro. Veja mais a matéria de Hermano Jô. Nas fotografias, o registro de gente simples em sua vida cotidiana, pessoas que têm em comum uma raça que por muitos séculos foi considerada inferior. As imagens do fotógrafo francês Pierre Verger mostram a beleza e a simplicidade desse povo, africanos e seus descendentes, que deixaram em alguns países um rico legado de sua cultura. A exposição Nos Caminhos Afro, aberta ontem no Museu Assis Chateaubriand, reúne 170 fotografias de Pierre Verger. Antes de chegar no Brasil, percorreu o mundo, fotografando-se, Asi, América do Sul, Estados Unidos, Europa. E quando ele chegou no Brasil, especialmente na Bahia, em 1946, ele se dedicou um pouco ao trabalho sobre a cultura brasileira e naturalmente afro-brasileira. E a partir desse momento, ele fez um trabalho muito famoso no Brasil e fora do Brasil sobre essa questão. E nessa exposição, justamente, a gente está mostrando essa parte do trabalho que ele fez a partir do momento em que ele se interessou à cultura afro-brasileira. Então, nessa exposição, você tem imagens de muitas fotos do Brasil e também algumas da África para mostrar de onde vem a cultura afro-brasileira. A mostra nos leva a um passado distante, em diferentes lugares onde viveram essas pessoas. São registros de viagens de Pierre a alguns países onde a cultura africana foi disseminada, principalmente o Brasil. A exposição está dividida em seis roteiros temáticos. Como você vai ver na exposição, a gente está começando justamente para mostrar as raízes de onde vem a cultura afro-descendente, vem da África. E a gente mostra imagens que Verger fez inicialmente na África. Depois a gente mostra um pouco o que ele fez, mas no Nordeste, porque a grande parte das fotos que ele realizou foi no Nordeste, na Bahia, no Pernambuco. Tem também algumas fotos do Maranhão e tem também duas fotos da Paraíba. Isso foi na sala Béjim. Em outra sala a gente mostra todo o trabalho que ele fez em relação à religião afro-brasileira, porque isso foi uma coisa especial que ele fotografou e também sobre o qual ele escreveu, sobre o candomblé, sobre o chango de Recife. E tem uma parte aqui do lado, um pouco onde a gente mostra as culturas irmãs do Brasil nas Américas, especialmente em Cuba e em Haiti, que são dois países que têm uma forte influência africana também. E nessa sala onde a gente está, a gente mostra um pouco o que a gente chama de fluxo e refluxo, que são fotos justamente onde você pode ver imagens feitas no Brasil e imagens muito parecidas feitas na África. Por exemplo, você tem aqui nos cultos religiosos uma foto de Xangô, que é uma foto que foi tirada na África e uma foto de Xangô feita no Brasil. Em sua visita ao Nordeste Brasileiro na década de 40, o fotógrafo também conheceu a Paraíba, registro exposto em duas fotos da zona rural do município de São Sebastião do Umbuzeiro. Além das fotografias, dois vídeos também compõem a exposição. Um deles apresenta elementos da cultura popular nordestina, fotografadas por Pierre. O outro é um documentário com trechos da última entrevista cedida por ele antes de morrer. A passagem da exposição por Campina Grande é a primeira etapa de um projeto de itinerância que vai percorrer mais três cidades até novembro de 2014. O projeto é desenvolvido pela Fundação Pierre VG com financiamento da Petrobras. Nós fizemos o primeiro edital, o nosso edital de circulação de exposições. Ele é muito importante porque ele privilegia as cidades do Norte e Nordeste do Brasil. E também nós tirando essas exposições do eixo Rio-São Paulo. Na cidade, a mostra conta com o apoio do Museu Assis Chateaubriand, que fica em cartaz até o dia 24 de novembro. Abrigar essa exposição nos Caminhos Afro, 170 fotografias de Pierre Fatumbi VG, que é uma exposição de envergadura muito grande, importante, de expressão nacional e internacional. É um divisor de águas na gestão do museu, na preocupação que a Universidade Estadual da Paraíba tem com a cultura e com a memória. Então, essa exposição é itinerante, ela vai passar por quatro cidades do Norte e Nordeste, abrindo em Campina Grande e Numac. E a gente é um divisor de águas. Depois dessa, já estão pautadas para 2014, 2015 e 2016, exposições desse mesmo nível, desse mesmo porte, que Campina Grande começa agora a abrigar, a ter esse privilégio de receber. A sensibilidade de Pierre VG, seu contato com a cultura africana e a forma como a registrava e divulgava, fez com que o seu trabalho ganhasse repercussão internacional reconhecida até hoje. A exposição é de grande importância pelo trabalho do fotógrafo, pela importância do fotógrafo mundialmente, e por estar trazendo para Campina Grande esse olhar sobre a cultura afro. A ancestralidade está conosco desde os primórdios da história, através dos acontecimentos culturais. E Campina Grande está de parabéns pela oportunidade de ser, dentro da região, um lugar específico para que se trate de cultura desta qualidade e a este alto nível. Pierre VG em si, para mim, é um dos grandes fotógrafos, porque ele criou técnicas praticamente particulares da época, que fugiam totalmente do conceito da época. Em outro lado também, difundiu a religião, a ancestralidade africana, praticamente para o mundo todo. Legenda Adriana Zanotto